Oi gente, tudo bom? Meu nome é Carol Souza E este é o primeiro vídeo do meu novo canal Meu soninho é a sua pessoa pra fazer comigo E hoje vamos gravar uma série de 7 segundos pra organizar o vídeo, meu Deus Então a gente vai começar agora Oi gente, tudo bom? Meu nome é Carol Souza Meu nome é Ludmilla Herrera E este é o primeiro vídeo do meu novo canal E hoje vamos gravar uma tag de 7 segundos de desafio Ludmilla, você consegue? Então gente, a gente vai começar agora Então gente, 7 segundos Como que a gente pode fazer uma coisa entre 7 segundos? Então hoje a gente vai fazer E a gente vai começar tirando o primeiro papel Ai gente, por favor, minha soma Vamos ler Vamos ler Tomar um copo cheio de água 410 segundos Gente, são só 7 segundos hoje Gente, tem um monte de água Você vai beber tudo, querida Vamos lá Não dá piada Meu filho, eu aguento Eu tô com cedo Eu vou começar agora, hein Vou começar a contagem do tempo Pode ir, gente Vai! Gente, não foi dessa vez Eu não ganhei dessa vez Gente, agora é a vez da Ludmilla Vamos ver qual Gente, tá todo molhado o papel Eu cuspi tudo Que doido Ai gente, muito fácil Passar batom Gente, passar um batomzinho em 7 segundos Vamos ver se ela consegue Ai meu Deus Ainda bem que é mate Ainda bem que é mate Vamos lá Pode ir? Pode Ah Foi? Ai gente, dessa vez ela sobrou Gente, agora vamos pro próximo 7 segundos Você vai tirar Eu vou tirar Você vai tirar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que será O que será O que será Chupar uma laranja Então vamos lá Chupar uma laranja 1, 2, 3 e já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bom, ela chupou tudo Gente, olha isso Com sal Gente, chupou muito Olha aqui É, chupou bastante Valeu Valeu Vamos pro próximo Gente, 7 segundos Eu vou contar pra vocês 7 segundos Vamos contar Comer 10 biscoitos em 7 segundos Ai, esses biscoitos Então vamos lá Dez biscoitinhos em 7 segundos Deixa eu segurar Não, eu seguro Não, deixa eu segurar Porque senão vai Vamos lá 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Calou Gente, não deu Ela não conseguiu comer Lembrando que esse biscoito Tava babado E vamos pra próxima Mais 7 segundos Agora é minha vez Toma Você, senhora Você tira Ai, gente Vem o papelzinho aqui Eu vou pegar Casca a batata 7 segundos, gente Essa é muito fácil Gente, eu vou conseguir Vamos lá, gente Casca a batata em 7 segundos Vamos olhar Só ver se é fácil Eu vou matar aí você, Luth E é 1, 2, 3 e é já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acabou Gente Nossa, mas tá Olha só pra você ver É Metade do batata É o casco até bem, né Meio ponto Gente, vamos pro próximo Desafio de 7 segundos Agora Pintar a unha De uma mão Ai, meu Deus Eu sou o pessoal Meu Deus 7 segundos, gente Pintar as unhas De uma mão só 5 unhas O esmalte é preto, né Pode começar Pera, deixa eu tirar Olha lá Não tá pra ver Nossa Eu vou ter que Vai Vai 1, 2 e 3 1 Ai, já começou 3 4 5 6 7 Acabou Não conseguiu, gente Não conseguiu Não, não, não Eu juro que eu tentei Pra mim no começo Ia dar pra ficar bonita Não, gente Não conseguiu Não conseguiu mesmo Olha aqui Ai, gente Quem pinta uma unha assim Então tá, gente Vamos pra próxima É a última E é eu Agora parou Vamos ver o que ela achou O que que eu vou fazer, gente? Comer 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 o que? Comer batata palha Ai, gente Comer batata palha não Me ajuda Por favor, gente Estou preparada Estou preparadíssima 1, 2, 3 e já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, pra mim não valeu, galera Olha o tanto que ela deixou A gente ficou empatado Mas a gente vai desempatar essa A gente vai desempatar A gente vai desempatar A gente vai desempatar Mas com outra coisa A gente vai desempatar Porque eu não vou aceitar o empate não, gente Eu não vou aceitar Eu não vou mesmo Eu tô todo sujo de batata Na hora que eu vou chegar Vai me dar uma surra Vai mesmo O desempate será no próximo vídeo Curte e se inscreva no meu canal, amores